Música O agronegócio brasileiro representa mais de 30% da geração de empregos no Brasil. O nosso país por uma condição de clima tropical na sua maior área agrícola, tem nos últimos anos mostrado um desempenho excelente no que diz respeito ao aumento tanto da produção como do rendimento das nossas principais culturas, notadamente na área de produção de grãos. Nós saímos na década de 80 de uma produção média em torno de 700 kg por hectare, alcançando hoje uma produção média global de 3 mil kg por hectare. Isso se deveu fundamentalmente a um aumento no rendimento por unidade de área devido ao uso de tecnologia. Tecnologia significa no nosso agronegócio o uso de sementes certificadas, a utilização intensiva de determinados insumos como fertilizantes, produtos fitossanitários e mais recentemente uma ampliação da área irrigada. Observa-se no período dos últimos 15 anos, de que o aumento na área cultivada representou em torno de 12%, enquanto os ganhos de produção por unidade de área representaram duas vezes mais que isso. Então, cabe destacar aqui a importância do uso dos produtos fitossanitários. Como eu falei anteriormente, em uma condição de país tropical, na sua maior parte de região de produção agrícola, o Brasil apresenta um ataque de pragas, doenças e também a competição por plantas invasoras, das plantas daninhas, muito mais intensa do que qualquer país de clima frio ou clima temperado. O não controle de pragas, doenças e de plantas daninhas pode representar, em média, até 50% da perda da produção para o produtor. Então, obviamente, esse produtor tem que utilizar certas ferramentas no controle desses agentes biológicos que competem para a produção de alimentos no nosso país. E, dentre as diversas ferramentas que se tem, até hoje não existe uma capaz de apresentar resultados semelhantes em efetividade e economicidade do que o produto fitossanitário. Portanto, é essencial para a produção agrícola brasileira, até que não se tenha um método capaz de dar essa resposta à utilização de produtos fitossanitários. Então, eu gostaria de destacar que o nosso produtor, ele utiliza produtos fitossanitários não por sua vontade, mas por necessidade e para garantir a sua produção, a safra de cada ano. Dentro dos produtos fitossanitários utilizados no Brasil, nós temos como principal volume de consumo o grupo dos herbicidas, ou seja, aqueles produtos que são utilizados para o controle de plantas daninhas. Eles representam hoje praticamente 56% do consumo global de produtos fitossanitários no Brasil. Depois, nós temos os fungicidas, com praticamente 17% do volume total. Em terceiro lugar, os inseticidas, com aproximadamente 16, 17% também em termos de consumo do volume global. Esses são os principais grupos de produtos fitossanitários utilizados pelos nossos produtores, na proteção das suas culturas contra pragas, doenças e eliminando as plantas daninhas. Existe uma ideia na sociedade de que o consumo de produtos fitossanitários represente um grande risco à saúde pública e ao ambiente. Essa ideia não encontra respaldo na ciência, uma vez que esses produtos fitossanitários, como em um determinado momento nós iremos abordar com mais detalhe, antes de entrarem no mercado, passo por um processo rigoroso de avaliação quanto à segurança ao homem ou ao ambiente, de tal maneira que as moléculas que hoje são utilizadas pelo produtor brasileiro são moléculas cuja ciência, a partir de estudos exaustivos, demonstrou essa segurança em termos de ambiente, em termos de saúde pública. Podemos dizer que o uso de produtos fitossanitários no Brasil por parte dos nossos produtores tem evoluído nos últimos anos, a partir da inovação tecnológica das próprias moléculas mais seguras, também dos equipamentos de aplicação e com a adoção de práticas mais adequadas de aplicação, seja na aplicação terrestre ou na aplicação aérea por parte dos nossos produtores. Então, aquela ideia de contaminação ambiental de uma forma mais genérica, de holocausto químico, que muitas vezes se prega para o cidadão leigo, nunca existiu e com certeza não vai existir, porque ao se observar as características de segurança dos produtos fitossanitários, tanto para o homem como para o ambiente, o avanço na pesquisa tem possibilitado que as novas moléculas sejam cada vez mais seguras e também mais efetivas na sua eficiência, no controle de pragas, doenças e plantas invasoras, porque hoje, por exemplo, a quantidade média que se utiliza por unidade diária, por hectare, para a maior parte das moléculas é 10 vezes menor do que se usava na década de 70 e na década de 80. Aquilo que nós chamamos de produtos de quarta geração, eles são mais efetivos cada vez em doses menores. Como para o toxicologista não há discussão sobre o que é veneno, porque o que faz o veneno é a dose, obviamente quando se tem o uso de substâncias como os produtos fitossanitários na agricultura em doses cada vez menores, você tem aí um ganho substancial em segurança ao homem ou ao ambiente. Então é fundamental que se deixe bem claro isso aí. O produtor brasileiro utiliza o produto fitossanitário por uma necessidade, para reduzir perdas e garantir um estoque adequado de alimentos, tanto para o mercado interno e hoje o Brasil também exporta o excedente e é um dos países de maior volume de exportação de alimentos. Nós somos vistos para o futuro próximo como o grande fornecedor de alimentos para o mundo. Nós já produzimos o suficiente para alimentar em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. Então essa responsabilidade do agronegócio brasileiro, do produtor brasileiro é muito grande e o que se espera dele é que nós tenhamos uma escala cada vez mais crescente em termos de produção e o desempenho desse produtor obviamente tem se mostrado excelente porque hoje já atingimos uma safra de grãos em torno de 250 milhões de toneladas. Então o papel dos produtos fitossanitários é essencial nessa produção.